Fala gente boa do canal Nirvana Atômico, começamos agora com essa nova plataforma Não sei se isso é plataforma né, agora eu vou resolver algumas questões aqui no quadro Eu não tenho muito espaço, não tenho muito lance aqui, então a iluminação é precária Mas pelo menos no quadro a gente tem aqui pra trabalhar Vou resolver dúvidas simples, não dá pra gravar um vídeo grande aqui no quadro Não tem condição de botar aqui uma porrada de questões Vou colocar dúvidas simples e vou picando o vídeo porque eu vou ter que limpar, vou ter que fazer alguns cortes Então vamos para a nossa primeira dúvida desse vídeo que vai abranger apenas uma dúvida Vamos lá, caso 1, caso 2 Já recebi alguns e-mails pedindo pra resolver esse lance aqui porque não entendeu Porque que, neste caso aqui, eu tenho um predicativo do sujeito e aqui eu não tenho um predicativo do sujeito Eu tenho aqui um verbo de ligação, que é o verbo estar Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar Esses são os verbos de ligação Daí rola o seguinte Ele só é de ligação ou ele somente será de ligação Se ele efetuar essa seguinte ligação aqui, ó Do sujeito, a sua qualidade Quando eu falo de sujeito, eu tenho o núcleo que é menina E a qualidade que é linda Então eu tenho aqui um predicativo do sujeito Deixa eu ficar em pé aqui agora Pronto Eu tenho aqui a palavra linda Que é o predicativo de menina Se esse lance, que está na tabela do verbo de ligação Verbo de ligação Se ele realmente ligar uma coisa a outra Então, se ele ligar a menina a uma qualidade Ele será um verbo de ligação Porque eu provei que ele é um verbo de ligação E o predicado será, aqui ó Predicado nominal Pronto Caso 2 A menina está aqui O verbo estar continua sendo um verbo de ligação Porque ele está na tabela Mas nós precisamos fazer o raciocínio Não é porque ele está na tabela Que ele será realmente um verbo de ligação Eu preciso saber se ele liga Porque se ele não ligar Embora esteja na tabela dos verbos de ligação Ele não será considerado um verbo de ligação Na classificação da transitividade Então vamos lá A menina está aqui Quem é que está aqui? A menina Continua com o mesmo sujeito Agora eu vou mudar a caneta aqui E vou botar a caneta azul Porque Eu posso falar Que essa palavra Aqui É uma qualidade para a menina Eu posso falar, por exemplo Que o linda É uma qualidade para a menina A menina está linda Continua linda É linda Permanece linda Parece linda Continua linda Anda linda Torna-se linda E por aí vai Agora Essa palavra Olha só Aqui 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 é uma qualidade para a menina Não é Isso aqui é uma adjunta de verbial Se é uma adjunta de verbial Não sendo uma qualidade para a menina Esse verbo de ligação Embora esteja naquela tabelinha Ele deixa de ser verbo de ligação Porque ele não está ligando Olha Ele está pegando a menina E por lá de cá Eu não tenho nada Então ele vai deixar de ser verbo de ligação E vai se tornar Um verbo Intransitivo Correto? Sendo um verbo intransitivo Quando eu chego Nesse ponto aqui Eu classifico esse predicado Como Um predicado Verbal O anterior Foi um predicado nominal Esse aqui é um predicado Verbal Porque esse verbo aqui Deixou de ser verbo de ligação Por que ele deixou de ser verbo de ligação? Porque ele estava na tabelinha Dos verbos de ligação Mas Quando eu chego aqui Eu não encontro Uma qualidade para a menina Então ele perde essa qualidade De ser verbo de ligação Se transforma em um verbo Intransitivo E o predicado Se torna predicado verbal Bacana? Primeira dúvida Que eu recebi Já recebi Várias Vários pedidos Para resolver isso aí E agora eu estou indo para o quadro Se você tem uma dúvida Rápida Simples Coisa de 5 minutos Que esses vídeos Serão muito rápidos Muito simples Se você tem uma dúvida Sim Manda para o meu e-mail Vou deixar aí embaixo Siga-me no Instagram Deixa a sua dica Deixa a sua sugestão Lembre-se de que Esses vídeos Durarão no máximo No máximo Vamos botar 7 ou 8 minutos Valeu? Obrigado pela companhia Inscreva-se no canal Divulga o canal para a gente E a gente se vê Nas próximas aulas Valeu? Obrigado por assistir Obrigado por assistir